Bom dia pessoal, amanhecendo o dia aí, saindo do posto aí São José, BR-116, próximo anel viário. Sem novidades, graças a Deus, uma viagem maravilhosa, bastante neblina no caminho da BR-116 nessa data. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos parar aí na frente aí pessoal, pra tomar um café e comer um pão de queijo. Um abraço a todos e um bom dia.